Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Vocês fazem as perguntas, mandam para a gente e a gente sempre trata aqui das coisas, principalmente das perguntas que vocês mandam para o tema do dia. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito penal e eu já já vou dizer para vocês quem é que fica aqui comigo respondendo as perguntas de vocês. Falando em perguntas, vocês podem mandá-las para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Vocês podem mandar perguntas do tema de hoje, do tema de qualquer dia da semana, tá bom? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica lá no site da TVE e vai lá onde está escrito TVE ao vivo e daí você fica assistindo o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Eu falei hoje no começo do programa que nós vamos tratar de direito penal e eu tenho um prazer muito grande de receber aqui a doutora Luísa Menezes. Tudo bem, doutora? Olá, Machado. Olá, telespectadores da TVE. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui e retornar com o programa. Que bom. Sabe que esse prazer é uma coisa que se expande a todos nós, porque nós sempre temos o prazer de receber aqui os nossos convidados. E, afinal de contas, são eles que fazem esse programa aqui. Eu simplesmente transmito as perguntas que vocês mandam e eles respondem com a sabedoria que tem, que conquistaram ao longo dos anos. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos às primeiras perguntas. Eu vou até colocar meus óculos, porque eu não sei se é a questão da idade, mas é a questão que eu já sinto bastante quando não uso óculos. A primeira pergunta é do João, que não sou eu. Fui notificado pela polícia para comparecer, para prestar depoimento na delegacia. Ele pergunta, sou obrigado a ir? O que devo fazer? Eu vou ser preso? E eu posso ir sozinho? São várias perguntas numa só, doutora Luísa. Então, seu João, qual é a primeira orientação que eu sempre passo? É, nunca vá a uma delegacia sozinho. Porque o que acontece? Quando a pessoa é chamada a uma delegacia, ela, existem diversas formas. Você pode estar indo como uma vítima de algum crime, pode estar indo como uma testemunha de um crime, ou pode estar indo também como um acusado. Então, assim, o ideal é o senhor ir atrás de um advogado ou da defensoria pública para ter uma maior orientação. Nós, advogados, por exemplo, nós temos acesso ao inquérito policial e, a partir disso, nós vamos poder lhe dar um melhor atendimento e lhe informar sobre o que está acontecendo. E, caso o senhor esteja sendo acusado de alguma coisa, no momento que o senhor tiver que prestar depoimento, nós podemos também juntar provas. Digamos que o senhor esteja sendo acusado de um roubo. Nós podemos juntar provas, demonstrar que o senhor não estava naquele local, não estava naquele momento, informar testemunhas, informar onde o senhor estava, usando como exemplo, então a orientação sempre é vá acompanhado de um advogado, sempre peça essa orientação, nunca vá sozinho. Mas ele é obrigado a ir a esse chamado que ele recebeu da polícia? Sim, ele tem que ir, é melhor. Obrigado, ele não é. A nossa Constituição, ela não obriga, mas ela deve ir. Quando é chamado por um juiz, sim, tem que ir, e se não for, o juiz, ele determina a condução coercitiva da pessoa para prestar depoimento. Ela precisa ir, a pessoa vai ser conduzida por um oficial de justiça, e a polícia, para o fórum para prestar depoimento na frente do juiz. Mas, Elão, qual é o risco de ficar preso lá, doutora? Depende. Por isso que a gente sempre diz para ele ir com o advogado. Se tem uma ordem de prisão, esse advogado, ele vai saber que existe a ordem de prisão, e, para isso, ele vai saber se ele precisa estar lá e se a ordem de prisão, o advogado vai poder dizer, vai poder informá-lo disso. Não vai ser um susto e, assim, vai poder preparar melhor a sua defesa. Está bem. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. E ela diz o seguinte, recebi uma carta do oficial de justiça para apresentar minha defesa no prazo de 10 dias. E ela quer saber o que isso significa, doutora? Isso significa que abrir um prazo de 10 dias para a sua defesa em algum processo. O que ele precisa fazer? Ele precisa pegar essa carta, se direcionar a um advogado criminalista ou a defensoria pública e saber o que está acontecendo. Ali nessa carta do oficial de justiça vai ter a chave do processo e, a partir disso, vai ser informado para a pessoa o que ela está sendo acusada, e para montar a defesa e explicar o que está acontecendo. Apresentar provas, as alegações e apresentar para um juiz isso e, após, vai ser determinada uma audiência. Aqui tem a pergunta do Sr. Antônio. O pessoal, normalmente, fica temeroso de ser preso. Talvez pelas condições que a gente tem aqui, que não são as melhores, mas o pessoal tem medo de ser preso. Por exemplo, a pergunta do Sr. Antônio, ele diz assim, estou sendo processado criminalmente. Isso significa que eu vou ser preso? Significa, doutora? Não. Não. Ser processado criminalmente não significa que a pessoa vai ser presa. Existem diversos tipos de crime e, para isso, existem condenações que são menores. existem também crimes com detenção, pena de detenção e não reclusão. Então, a partir disso, ele precisa apresentar sempre a sua defesa. Mas nem toda condenação ela vai ser em regime fechado. Por exemplo, existe a condenação que é em regime aberto. Então, a pessoa não vai ir para um presídio. ela não vai ser condenada ao regime fechado e sim ao regime aberto. Então, ela não irá para um presídio e, a partir disso, ela é uma pena restritiva de direitos. E como, por exemplo, eu posso dar aqui a prestação de serviços à comunidade. A pessoa pode ser condenada dois anos e cinco meses a uma prestação de serviços à comunidade. É regime aberto e não vai para o presídio. Tá certo. Ele não perguntou aqui, mas eu vou perguntar porque eu gosto de dar os meus pitaquinhos aqui. Por favor. Qual é a diferença entre reclusão e detenção? Então, a reclusão, ela é prevista no nosso ordenamento e a pessoa, ela vai para um presídio. elas são uma... Existe uma restrição de direitos dela e uma restrição de liberdade. A detenção, não. Ela é uma privação de direitos. Ela é uma privação de, por exemplo, o senhor não vai poder entrar em diversos, alguns lugares, tanto de alguns metros, não pode ficar. São algumas restrições e também pode ser feito com a tornozeleira eletrônica também para uma detenção. Não tem nada melhor do que a gente conversar com uma especialista. E a doutora Luísa realmente é uma especialista em direito penal. E é por isso que eu faço as perguntas para ela com toda a tranquilidade do mundo. Por exemplo, essa pergunta aqui do Matias, ele diz assim, clonaram o meu cartão de crédito. Eu posso ir na polícia? O que pode acontecer caso usem o cartão? Então, sempre que for constatado que o senhor não fez essa compra no cartão de crédito, a gente sempre orienta a pegar a fatura do cartão de crédito, sempre conferir, não fiz essa compra. E a partir disso, entrar em contato com o cartão de crédito, informar quais compras que não foram feitas por você. O cartão de crédito lá, de uma maneira, eles vão estornar essa compra e eles abrem um processo internamente para análise dessa cobrança. depois disso, fazer um boletim de ocorrência na delegacia online, que é a delegaciaonline.rs.gov.br e ali informar, relatar que em tal dia, em tal data, foi feita uma compra no cartão de crédito, que não foi autorizado pela pessoa a lançar os números e ali, uma coisa que é muito boa da delegacia online é que você pode juntar documentos. Então, juntar essa fatura do cartão de crédito, pode juntar foto, PDF, e fazer um relato e enviar. a partir disso é enviado um rascunho para o seu e-mail e a delegacia online vai receber esse boletim de ocorrência e vai dar a confirmação que está tudo feito. E a partir disso, a delegacia vai abrir um inquérito por fraude e vai investigar o que aconteceu. Doutora Luísa, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho mesmo, eu sou o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Olá, estamos de volta e o programa é o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente em dois horários. vocês assistem o Consumidor de manhã ou de tarde, como vocês quiserem aqui. Aí vocês podem mandar as perguntas. Não precisa ser exatamente sobre as perguntas do dia, sobre o tema do dia. Pode ser qualquer tema que a gente trata aqui no programa. Você pode mandar as perguntas para os seguintes endereços, esses que estão aí na tela. Você pode mandar para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que a gente vai receber aqui e eu vou passar. Hoje nós estamos tratando de direito penal e eu estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes. E é por isso, exatamente, que eu faço esse chamamento para que vocês perguntem exatamente sobre o tema ou sobre qualquer coisa que trata o programa. Está bom, então? Então, vamos lá. Doutora Luísa, eu tenho aqui a pergunta do Gerson e o Gerson fala na ocorrência policial online e quer saber se essa ocorrência, essa pessoa pode registrar de casa, como é que é, se é igual ao que é feito na delegacia. Então, senhor Gerson, como é que funciona? A delegacia online ela é para delitos que não envolvam lesão corporal, homicídio, nenhum tipo de violência, ou uma violência leve. Então, o que acontece? Esse tipo de ocorrência ela tem uma validade igual, ela é efetiva igual, a polícia ela vai investigar de maneira igual, só que são para pequenos delitos, um exemplo por exemplo, aqui que nós falamos antes até, a fraude quando clonaram o cartão de crédito. Então, a delegacia online nós podemos juntar todos os nomes das testemunhas com endereço, telefone, igual como seria na delegacia presencial, nós podemos também juntar provas como PDFs, como fotos, igualmente também como na delegacia, mas é que na delegacia nós temos aquela questão presencial e ali na delegacia a pessoa muitas vezes ela é direcionada ao departamento médico legal para fazer o alto de lesão corporal e na delegacia online ela não envolve esse tipo de crime, tanto que quando a gente vai fazer o boletim de ocorrência online, ali já tem uma explicação, ali já tem o tipo de crime e ali já diz, ó, esse boletim de ocorrência ele não pode ser feito aqui online, precisa ser feito presencial. Então, no próprio site da Polícia Civil aqui no estado do Rio Grande do Sul, diz direitinho quais os crimes que podem ser feitos essa ocorrência online. É excelente essa forma, a Polícia Civil ela investiga da mesma maneira e você também pode entrar em contato por telefone com a Polícia Civil e pedir orientação sempre que é feito um boletim de ocorrência, eles enviam uma cópia para o seu e-mail e quando ele é homologado também é enviado uma cópia para o e-mail e eles dizem qual a delegacia que vai tramitar esse inquérito policial. A partir disso você pode acompanhar por telefone o que está acontecendo ou se direcionar até a delegacia que está investigando esse delito. Temos aqui a pergunta de uma pessoa anônima. Eu sempre friso isso aqui porque quando as pessoas são anônimas a gente fica com o registro de quem telefonou. Ela diz assim, sou pobre e moro numa casa de três peças juntamente com meus dois filhos e meu marido. Ele seguidamente chega embriagado e bate em mim. Já estive na polícia na delegacia das mulheres e ele desaparece por uns tempos e depois volta bêbado e me agredindo. E ela quer saber doutora Luísa o que que ela faz. O que que ela faz? A primeira coisa que ela precisa é se direcionar a uma delegacia da mulher preferencialmente aqui na capital de Porto Alegre no interior acredito que não existam delegacias especializadas da mulher mas igual todas as delegacias recebem ocorrência de lei Maria da Penha recebem ocorrências de agressão contra a mulher mas como é uma capital aqui em Porto Alegre a DEAM que é a delegacia da mulher ela está mais bem preparada para receber as mulheres que foram vítimas de alguma violência doméstica ela tem que ir nessa delegacia ela vai conversar com o delegado de polícia com os expetores e relatar todas as as lesões que ela recebeu tanto a violência psicológica violência sexual violência verbal violência física para essa para polícia a partir disso vai ela vai pedir uma medida protetiva ou seja essa pessoa ela não vai poder mais chegar perto dela ela vai ter uma ordem vai ter uma ordem de restrição ela não poderá entrar no domicílio ela não poderá entrar em contato ela não poderá divulgar fotos porque hoje em dia machado não sei se você está sabendo as pessoas alguns homens têm ameaçado as suas companheiras de divulgar fotos íntimas caso elas façam algum tipo de ocorrência então hoje em dia quando é enviado já para o poder judiciário e o juiz ele concede essa medida protetiva ali já diz que não pode entrar em contato não pode entrar em contato com familiares não pode se aproximar tantos metros e ali também já diz não pode divulgar fotos íntimas ou qualquer tipo de fotos que abalem a reputação dela então esse agressor ele é intimado sob pena de ser preso caso descumpra qualquer medida protetiva e medida protetiva de urgências que a gente chama e a pessoa que tiver em violência ela pode naquele momento da violência chamar a polícia ou caso ela não possa quem estiver junto presenciando essa violência pode chamar a polícia e pode denunciar não é que não pode se meter deve se meter e deve chamar a polícia doutor Luiz eu vou fazer uma pergunta que é minha mas eu pergunto porque dela se junta tudo tudo que essa pessoa que está sofrendo eu pergunto se a lei Maria da Penha ela está sendo utilizada em todo o Rio Grande do Sul em todas as cidades essa lei é uma lei nacional sim ela é uma lei nacional e ela é aplicada em todo o Brasil ela existe uma aqui no Rio Grande do Sul especificamente nós temos a Patrulha Maria da Penha o que que é a Patrulha Maria da Penha ela fiscaliza se essa medida protetiva está sendo efetivamente cumprida então ela vai no endereço da vítima e pergunta olha como é que a senhora está o agressor entrou em contato o agressor veio até aqui ele está se comportando o que que está acontecendo existe essa fiscalização da lei Maria da Penha e também caso a pessoa né esteja se sentindo ameaçada ainda mesmo que ela faça o primeiro boletim de ocorrência de agressão tudo ela ela pode caso a pessoa entre em contato com ela ela pode denunciar novamente é importante que ela não fique com medo e que ela entre em contato com a polícia que ela ligue que ela peça socorro de uma maneira a violência contra a mulher ela não pode continuar e ela precisa ser denunciada sempre e sim ela é efetiva tá certo é que as mulheres principalmente os homens também não sei sentem um certo temor né de a mulher por exemplo o marido chega lá não chega bêbado e consegue fazer com que ela realmente acredite que ele é um outro homem isso acontece também não acontece doutora acontece de uma maneira muito triste que isso aconteça mas a gente está sempre orientando eu como advogada nós atendemos tanto a vítima de violência quanto agressores que existem nos dois lados da moeda então nós atendemos as duas formas mas qualquer ativo de violência não pode ficar impune não pode deixar por isso mesmo e a pessoa precisa procurar recursos precisa procurar a polícia e todo esse amparo da lei temos aqui a pergunta da dona Jerusa ela diz o seguinte meu pai foi assaltado no interior de um coletivo que atende a zona leste um homem encostou uma arma nele e pediu que entregasse o celular e a carteira meu pai tem 72 anos e entregou imediatamente ao ladrão e o ladrão soltou na próxima parada e meu pai relatou o fato ao cobrador meu pai esteve na delegacia e registrou um BO tem mais alguma coisa que ele possa fazer doutora ele registrou esse boletim de ocorrência ele é uma vítima daquele daquele roubo ele pode sim se ele quiser contratar um advogado para ser assistente de acusação e lhe dar uma maior maiores informações o assistente de acusação ele vai atuar nesse roubo junto com o ministério público ele tem um papel tão importante quanto o ministério público o ministério público ele vai fazer a denúncia de roubo claro caso seja encontrado quem foi a pessoa que roubou e ele vai poder acompanhar de perto todas as diligências realizadas no processo doutora luísa menenses chegamos ao final de mais um consumidor em pauta lembrando que esse programa vai ao ar duas vezes por dia aqui na tv muito obrigado pela sua participação aqui e quero convidá-los para que amanhã estermos de volta comigo aqui no consumidor em pauta muito obrigado e até lá tchau tchau